1 milhão e 750 mil em dinheiro vivo, reais e dólar, para comprar um dossiê fajuto. Faz exatamente 30 dias que ele quer saber de onde veio o dinheiro. Olhe nos olhos do povo brasileiro, candidato Lula, e responda de onde veio o dinheiro. Eu não sou policial, eu sou presidente da república. Primeiro, Lula, não meça as pessoas pela sua régua. Eu não tenho no meu governo ministro condenado. Agora, o que o candidato Lula deve explicar é como é que compra ambulância superfaturada, roubo até na compra de ambulância. Se alguém que não tem moral para falar de ética é o governo Lula. Eu sou de uma formação pobre, mas uma formação de que quem não deve não teme. Quanta mentira, quanta mentira. Como o Lula mudou. O meu adversário sempre costuma dizer, nunca antes na história do Brasil, e nunca antes na história do Brasil, nós tivemos cinco ministros denunciados. A mentira política que não tem fim está entranhada no PT e no Lula. Óbvio, não seja leviano. Não seja leviano. Eu vou dizer, não seja leviano. O governador, nas suas bravatas, ele fala de uma moralidade que parece que ele está numa sacristia. O candidato Lula se comporta como comentarista. Ele se omite, ele se esconde, ele não enfrenta o problema. A política externa do governo Lula foi um fracasso. Olha, o mundo do candidato Lula é um mundo virtual. Ele anda de aerolula. Um avião chiquérrimo, de luxo, gastou 150 milhões do seu dinheiro para dar emprego lá na Europa. Durante esse tempo todo, o candidato Lula foi arrogante, irônico, desrespeitoso, inclusive, e não respondeu aquilo que é essencial. De onde veio o dinheiro? O governador há de convir que ele não pode ficar nervoso, bravo e dizer mentira. É preciso que a gente, por mais bronca que o governador esteja de mim, ele sabe que lá no sofá tem uma pessoa sentada dentro desse programa.